O seu nome é? Eu vou dar o declaramento. Bom dia, pessoal. Falei em nome da empresa DEL Turismo de Tuiutaba, Minas Gerais. Do meu lado, meu parceiro aqui, Cleodon Filho. Nós conduzimos o pessoal até Balneário Camboriú e fizemos lindos passeios. E agora estamos aguardando o pessoal vim buscar a gente do estacionamento pra gente fazer um bom retorno, na graça de Deus. E também desde já parabenizar todos os trabalhadores que levantam cedo pra levar o pão de cada dia. Porque aqui estamos nós e em pleno feriado estamos a trabalho. Que Deus ilumine a vida de cada um. Tenham todos um bom dia. Amém.